A CIDADE NO BRASIL Que tal... Era uma vez... Quantas vezes você já ouviu uma história que começa assim? Vamos fazer diferente. Já sei, já sei, olha só. É assim que se começa um filme. Não, acho que não. Eu já vi isso em algum lugar. E você? Ah, não, não. O livro, não. Quem não conhece essa de abrir o livro? Fecha o livro, assim não dá. Vamos fazer o seguinte. Eu vou voltar até o dia... Chega mais, pessoal. O grande chove vai começar. Agora eu vou contar uma história para vocês. Mas como todo bom contador de histórias sabe, primeiro é melhor ter certeza de que o público está preparado. Estão todos aí bem sentadinhos? Tem alguém que queira ir ao banheiro? Ah, o senhor. Lá atrás, é? Bom, então se segura aí. Estão prontos? Legal, vamos lá. Oh, we close our eyes. The perfect life, life is all we need. Oh, we close our eyes. The perfect life, life is all we need. Shrek! O quê? Espera! O que é que foi? Eu estou... Eu também te amo, amor. Não, não. Eu disse que eu estou... Tá, o quê? Eu disse que eu estou grávida. O quê? Oh, o quê que disse? Você vai ser papai. Que legal. Sério? Que bom que acha isso. Eu te amo. É? Eu também. A você. Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima Que lhe planejou Com suas próprias mãos pintou A cor de sua pele Os seus cabelos desenhou Ela é linda! Oh! Num toque de amor Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima Que lhe planejou Com suas próprias mãos pintou A cor de sua pele Os seus cabelos desenhou Cada detalhe Num toque de amor Que gracinhas É cuti-cuti-cuti-cuti-cuti-cuti-cuti-cuti-cuti Alguém igual a você Não veja mais Princesa linda demais Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você Não veja mais Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima Que lhe planejou Com suas próprias mãos pintou A cor de sua pele A cor de sua pele Os seus cabelos desenhou Pode crer, meu chapa Vai ser como nos bons tempos Você, eu e o menininho É menina 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 Antes mesmo de ter um nome Reabrir os meus olhinhos Ou alguém ver o meu rostinho Eu estava num lugar especial Que Deus Que coisa mais linda Que Deus Para mim Cercado de amor De calor Minhas mãos Eram tão pequenininhas Mas Meus pezinhos Inseguros Ainda Eu acho que eu vou chorar Eu desço Mas no peito O meu coraçãozinho Cadê o bebê? Olha ele aqui Eu estava que o milagre do nascer De viver Do existir Outra vez Acontecer Que eu sou o milagre do nascer Uau Como eu disse É hora do show É hora do show Eu gostei Eu gostei deles Eu gostei deles Eu gostei primeiro Antes mesmo de conhecerem Eu gostei deles Eu gostei logo de saída Você é o tio Comparado o quanto eu gostei Calma a boca Tu é muito chato Eu gostei Eu gostei Que galerinha mais bonitinha Você não tem que sentir Como a waste de space Você é o original Não será reclável Se você só sabia O que o futuro É Quando um huracão A rima A rima A rima Maybe a razão A rima 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 Oi, oi, lindinha! Oi, oi, oi! É o tio Cid! Isso mesmo! Oi, você é linda! Oh, ela! Ela é a cara da mãe! Ainda bem, né? Oh, sem ofensa, Manny! Não leve a mal! Você é lindo por dentro! Ainda bem, né? Eu vi isso, Durão! Não, não. O último dinossauro bateu a pata no meu olho e... Tá legal. Eu não sou feito de pedra. Até mais! Até mais! Tchau! 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 e especial para suas vidas. Feliz aniversário, filhas! Aos amigos e familiares, muito obrigado por estarem presentes em todos os momentos, por todo o carinho, amor e dedicação ao longo desses anos com nossas pequenas filhas. Aproveitem a festa!